Internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 É a inauguração da nossa sede, uma sede que agora nós vamos estar em condições de estar atendendo vários cursos Ela está bem estruturada, tem um ambiente bom para os eventos que o sindicato precisa Então é um pouco de história que a gente relembrou durante os anos, homenageando os ex-presidentes E agora é contar com a nova geração para que esse sindicato cada vez fique mais forte Na verdade foi ressaltar bem isso, Dr. Ronald, que foi o nosso primeiro presidente Depois do Sr. Sakai, o segundo presidente Isso vai dando credibilidade e a gente fica feliz de Dr. Ronald poder estar conosco até hoje